Vem meu amor, vem comigo, vem sambar Eu sei que você vai gostar Pois você gosta de sambar Vem, vem amor, vem comigo, vem sambar Uala, uala, eu sei que você vai gostar Pois você gosta de sambar Mas ele não espera por ninguém Pois ele é muito bom também Ele é um samba diferente lá dos tempos de Sinha e de Senhor É um lamento que o nego entorrava pela noite É um lamento de amor É um lamento de amor Ele é um samba diferente lá dos tempos de Sinha e de Senhor Vem, vem amor, vem comigo, vem sambar Uala, 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 eu sei que você vai gostar de sambar Mas ele não espera por ninguém Pois ele é muito bom também Ele é um samba diferente lá dos tempos de Sinha e de Senhor Com certeza É um samba diferente lá dos tempos de Sinha e de Senhor É um lamento de amor Uala, 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 uala. Olha a alma de most ativos! Obrigada. É assim, olha lá On va tomber Só no sambar Eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar Pois eu gosto Eu gosto também Eu gosto Eu também vou sambar Eu também vou sambar Eu também vou sambar Eu também vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Eu também vou sambar